O ex-governador baiano César Borges, agora ministro dos transportes do Brasil, foi homenageado pelos seus conterrâneos. Nós do Metanoia fomos lá conferir. Ali uma grande responsabilidade, em primeiro lugar é o peso da responsabilidade de se assumir o ministério com o ministério dos transportes, fazer parte do primeiro escalão da presidenta Dilma, realmente dá um sentimento de um grande desafio. Mas com a ajuda dos baianos que estão me homenageando aqui, também homenageando o presidente que assume do PR, o deputado Zé Rocha, eu tenho certeza que com essa prece, essa ajuda, essa fé dos baianos, eu vou me sair bem de mais esse desafio que o destino está colocando na minha vida. Foi uma boa escolha para a Bahia. O César Borges é um homem público de tradição na política, competente tecnicamente, é um homem que entende a área de engenharia, sei que vai dar conta do recado do ministério, como deu conta do governo do estado da Bahia, enfim, foi uma grande escolha da presidente e foi uma honra para o estado da Bahia. Há uma expectativa realmente positiva em relação ao novo ministro César Borges. Há uma expectativa em relação ao novo ministro César Borges. Há uma expectativa em relação ao novo ministro César Borges. Música.